Esse caso aconteceu no ano de 2019 quando o ator Rafael Miguel acabou namorando uma jovem chamada Isabela de Pigirani e os dois tiveram um relacionamento muito bom mas porém a única pessoa que era totalmente contra o relacionamento foi o pai de Isabela de Pigirani Paulo Cupertino Matias vocês vão relembrar o caso de Rafael Miguel só lembrando que esse vídeo que eu resolvi contar eu já fiz isso no meu vídeo anterior e foi gravado na época do corrido esse caso então vamos falar do caso Rafael Miguel e onde está o criminoso Paulo Cupertino e antes de começar esse caso quero que vocês assinem o canal noites assustadoras da da Camila Corrêa que aliás ela também tá fazendo um vídeo de canais criminais eu quero que vocês assinem o canal dela e então bora para o vídeo nascido no dia 9 de julho de 1996 Rafael Henrique Miguel ele era filho de Miriam Selma Miguel Rafael e João Alcício Miguel Rafael Miguel desde pequeno ele gostava muito de atuar e ele começou sua carreira quando criança quando ele começou a trabalhar numa propaganda chamada Mamãe eu quero entender o que o próximo quebrou para ganharAppe a trabalhar na política debandom para o vídeo de ção que eu vou tirar até a próxima vez que eu soube o canal da música e eu quero que eu quero que vocês vou fazer a mensagem que eu quero que eu espero que você conheça e eu vou te explicar uma coisa que eu faço um vídeo e eu vou ser tudo bemз Perdiói que eu tô lá mas eu tô fazendo um dia e eu vou te ouvir que eu vou fazer um vídeo que você começou a noite que eu vou ter que eu vou te dar um vídeo que eu tô teメi acho que eu vou te dar um vídeo ... Chiquititas com o vilão Paçoca, o inimigo do Mosca. Rafael Miguel, assim como outros jovens, acabou navegando na internet e acabou conhecendo uma jovem chamada Isabela de Pichirani. Os dois trocaram as mensagens, tanto que a Isabela resolveu adicionar o ator Rafael Miguel e os dois ficaram amigos e tiveram as relações escondidas. Porém, a pessoa que não gostou dessa relação foi o Paulo Cupertino Matias, pai de Isabela de Pichirani, porque segundo Isabela, ela e seu pai não tiveram boas relações. Seu pai tratava a Isabela muito mal e batia nela, espancava ela, não somente ela, como também a sua mãe, Vanessa de Pichirani. E segundo a informação da própria Isabela, ela e a sua mãe não eram a principal família do Paulo Cupertino. Paulo Cupertino era casado e teve uma outra família e teve filhos. E Vanessa de Pichirani, quando era nova, acabou se envolvendo com Paulo Cupertino, que segundo relatos que eu ouvi, e os dois tiveram relações escondidas. E Vanessa acabou ficando grávida de Isabela de Pichirani e aí Paulo Cupertino ficou convivendo com a Vanessa de Pichirani e com a sua filha Isabela. Porém, a relação do Paulo Cupertino com a Isabela de Pichirani não era muito boa. Eles tiveram umas relações mais ou menos não tão boas assim. E segundo Isabela, o Paulo Cupertino fazia ameaças contra o Rafael Miguel e falou para ficar longe da filha dele, sinceramente. E Isabela e o Rafael Miguel tiveram que terminar o namoro. Porém, eles ficaram trocando as mensagens no Facebook e no ano de 2019, Isabela foi na festa junina, acabou se encontrando com o Rafael Miguel e os dois reataram o namoro. Porém, quem não gostou dessa história foi Paulo Cupertino. E aí, em segundo relato, falaram que Paulo Cupertino tratava a menina como um objeto de desejo, não tratava a menina como amor e carinho, nunca demonstrou sorriso. Tanto é que o Paulo Cupertino até tirou a Isabela de Pichirani do curso de teatro, na escola de teatro. Ele levou ela para o carro e batia nela. E ele era um homem violento, possessivo e tratava sua filha mal. Segundo ela, ela não sofria assédio sexual do pai. Dia 9 de junho de 2019, na manhã de domingo, Isabela acabou acordando de um pesadelo, tendo mau pressentimento e ela saiu de sua casa, indo diretamente à praça e acabou ligando com o Rafael Miguel, dizendo que não está bem. E aí o Rafael foi até a praça e conversou com ela e pediu para ela voltar para a casa do pai. Paulo Cupertino achou estranho porque a filha saiu tão cedo e ficou perguntando para ela, para sua ex-mulher, e ficou perguntando para sua esposa Vanessa, onde está a Isabela? E ele saiu de carro à procura da filha. Porém, ele, segundo o relato, ele foi até a padaria, comprar alguma coisa. E logo depois, o Rafael Miguel e a Isabela de Pichirani tiveram uma conversa. E o Rafael aconselhou a Isabela voltar para casa. E ela falou que não, não vai voltar para casa. E logo o Rafael resolve ligar com o Alciso Miguel e Miracel Miguel, que estavam em um churrasco de um amigo. E aí eles resolveram, então, ir diretamente à praça e acabam se encontrando com o Rafael e a Isabela de Pichirani. Rafael, ele levou a Isabela de Pichirani, deu carona para ela a pedido dos pais. Então, ela se dava muito bem com os pais do Rafael Miguel. E ela estava em planos, é claro. Ela e o Rafael estavam em planos, que depois eles resolveram se casar e viajar e morar para os Estados Unidos para seguir a carreira no cinema, é claro. Que era o sonho dos dois. E aí, logo depois, Isabela, então, ela vai até a sua casa, acompanhado do Rafael Miguel e da sua família. Porém, o carro do Paulo Cupertino não estava na casa da Isabela, dando falsa esperança que ela poderia ter uma conversa com a mãe, é claro. E aí, quando a Isabela bate a porta da sua casa, quem atende era o Paulo Cupertino, e ele puxa a Isabela violentamente para dentro de casa e fecha a porta. E a Miriam Selma Miguel, a mãe do Rafael Miguel, pergunta para o Paulo Cupertino se ele é o pai da criança, aliás, se ele é o pai da moça. E Paulo Cupertino responde, não, eu sou a mãe. E Miriam fala para o Paulo, vamos conversar numa boa. E aí o Paulo, não querendo conversa, ele saca a sua arma e mata friamente o Rafael Miguel e os seus pais, friamente, e depois foge e sai correndo da polícia. Isabela de Vigirani ouve um barulho de tiro, e logo ela vê o Rafael Miguel caindo no chão e também os pais de Rafael Miguel. E ela tenta socorrer o Rafael Miguel nos braços, é claro, tenta reanimar ele. E aí o Rafael Miguel morre nos braços de Isabela de Vigirani. Aí tendo um final muito trágico. A polícia vai atrás do Paulo Cupertino e ele acabou fugindo, sem deixar nenhum sinal, ele acabou fugindo em alta velocidade da polícia. E aí logo depois, Rafael Miguel e a sua família é levado pelo ML e eles foram enterrados no cemitério Campo Grande. E lá estava Isabela de Vigirani, não somente ela, como também os seus colegas de trabalho, os atores da novela Chiquititas e da novela Carrossel. Entre eles, estava também a atriz Manuela do Monte, no qual ela fez a personagem Carolina da novela Chiquititas. A polícia vai à procura do assassino Paulo Cupertino Matias, porém, sem sinal do Paulo Cupertino. E segundo os policiais, que no ano de 2020, foi relatar que Paulo não agiu sozinho durante a fuga, depois de ter matado o Rafael Miguel e a sua família. Ele teve uma ajuda de dois cúmplices, na verdade. Porque, de acordo com as investigações do Departamento Estadual de Homicídio e Proteção a Pessoas de São Paulo, Cupertino contou com a ajuda direta pelos menos de quatro amigos, que são investigados pela suspírito de esconder o criminoso. Dois desses amigos do empresário se tornaram réus na justiça por supostamente ajudar o fugitivo. Eles responderam em liberdade pelo crime de favorecimento pessoal. São eles, Eduardo José Machado, o Eduardo da pizzaria, o dono de uma pizzaria na Zona Sul de São Paulo, e Vanderlei Antunes Ribeiro, senhor que mora em Sorocaba, no interior paulista. Até a última atualização desta reportagem, o piloto Alfonso Hempfester, o outro amigo de Cupertino, era procurado pela polícia porque teria colaborado com a fuga do criminoso no Mato Grosso do Sul. Lá, o assassino adotou o nome falso de Manuel Machado da Silva e trabalhava no sítio como disfarce e usava boné e a barba branca comprida. O outro amigo do criminoso que é investigado é um dono da fazenda do Paraguai, onde teria dado abrigo ao fugitivo. Ele não teve o seu nome divulgado pela investigação e os policiais de São Paulo foram ao país vizinho e no final do ano passado ouviu o proprietário numa ação conjunta com a polícia paraguaia e ele foi liberado em seguida, depois que o empresário não foi encontrado. O irmão do Paulo Cupertino, que é o Joel Cupertino, que após esse ocorrido, ele deu um seu falso depoimento dizendo que o Paulo Cupertino matou a família porque a família do Rafael Miguel estava licenciando pedofilia e estava convidando a Isabela para tirar a foto dela dando falso depoimento, tanto é que ele chegou até a ameaçar o Luiz Bacin. Muitas teorias disso não levantou muita suspeita que, segundo Isabela de Piggirani, ela falou que o seu pai, Paulo Cupertino, não abusou dela, mas com certeza o tio de Isabela de Piggirani, o Joel Cupertino, levantou suspeita que com certeza ele poderia ter abusado de Isabela de Piggirani depois que ele falou em pedofilia. Estava na cara que ele abusava sexualmente de sua sobrinha. E segundo o outro irmão de Paulo Cupertino, José Matias Cupertino, que mora no estado do Paraná, ele deu seu depoimento falando sobre o Paulo Cupertino, que segundo o irmão, Paulo Cupertino teve uma infância conturbada quando ele, seus irmãos e a sua mãe apanhavam do seu pai. E seu pai batia muito no Paulo Cupertino e nos seus irmãos, tanto é que Paulo Cupertino assistia o seu pai dar uma surra na sua mãe. E isso fez que o Paulo Cupertino se tornasse o psicopata. Nada disso justifica por ele ter matado Rafael Miguel e a sua família. Isabela de Piggirani, filha do Paulo Cupertino e namorada do ator Rafael Miguel, ela foi criticada nas redes sociais sendo a principal culpada pela morte do ator Rafael Miguel. Tanto é que ela até desativou a sua conta no Instagram. Camila Miguel, irmã do ator Rafael Miguel e filha do Miriam Celma Miguel e João Cis Miguel, ela ficou totalmente inconformada e ela resolveu criar a sua irmã mais nova depois da morte dos seus pais e do seu irmão. e ela ficou grávida do seu primeiro filho e ela está grávida do seu segundo filho. E ela, segundo ela, não gosta de mencionar o caso desse homem que tirou a vida do seu irmão e também dos seus pais. E ela até jogou culpa na Vanessa de Piggirani por ser responsável pela morte do Rafael Miguel e dos seus pais. Camila Miguel tentou convencer o Rafael Miguel a esquecer a Isabela de Piggirani que ela foi a única que teve um pressentimento enorme e tentou convencer o irmão a esquecer a Isabela de Piggirani pelo bem dele. Porém, nada disso convenceu o ator. Ele estava até ciente que o risco iria acontecer. Se o Rafael tivesse ouvido os conselhos de Camila Miguel, com certeza ele e seus pais já estariam vivos até hoje. A polícia deu uma notícia que já tinha prendido um homem que é bem parecido com Paulo Cupertino que segundo o relato a notícia foi totalmente desmentida porque seriamente o Paulo Cupertino não foi preso pela polícia lá do Paraná. E falando nisso um homem bem parecido com Paulo Cupertino José Paulo Cupertino que tem um nome e o sobrenome é igual foi confundido pela população nas redes sociais e também no seu trabalho e correndo o risco de ser linchado. Para isso ele teve que ir na Record TV para provar que o nome dele é José Paulo Cupertino e que ele não tem um parentesco com Paulo Cupertino nem mesmo sangue apesar do nome e o sobrenome. Houve um relato também que em Manaus a polícia prendeu um homem muito parecido com Paulo Cupertino que hoje que na verdade não era o Paulo Cupertino é uma outra pessoa parecida com ele. Paulo Cupertino está disfarçado e daí ele até mudou o visual e nem sabemos quem é o Paulo Cupertino apesar que ele já agora que ele teve o nome de Manuel Carlos Machado com certeza ele pode ter mudado de identidade e nós não sabemos onde ele está. A última visão que tivemos do Paulo Cupertino foi que ele estava em Bolívia pegando carona com um táxi e foi a última notícia que tivemos do do assassino do Rafael Miguel. Bom pessoal esse foi o caso que eu comentei o caso do ator Rafael Miguel que com certeza esse foi o vídeo que eu resolvi gravar. Não temos nenhuma informação sobre o o caso do Paulo Cupertino ele até hoje continua foragido e se caso ele for capturado claro vou fazer um vídeo relacionado ao caso do ator Rafael Miguel e também falar sobre o caso do Paulo Cupertino quando esse caso for resolvido. O que você achou desse caso? Comente compartilhe assine o canal e até o próximo programa Casos Chocantes até